O que é que estás a dizer sobre o que ele faz? Acompanhas, achas graça, és crítico? Estava aqui para cá a pensar, eu tenho a certeza que não vai perguntar. Como é lógico. É assim, não acompanho muito porque tenho, enfim, tenho de fazer os vídeos, mas a questão é que... E quase depois juntá-los os dois, para convidar também a virtudes e pôs-nos à conversa. É assim, eu posso dizer que eu percebo... Percebo não. Se cá vamos parar na Grécia nesta conversa. Sim, vamos lá. Ele, se bem percebo, posso estar sem injusto, ele quer uma versão do português muito mais próxima do latim do que temos hoje. O que, no fundo, o que ele está a fazer é criar uma língua artificial, como muitas pessoas criavam-me do tempo, o Esperanto, a Interlíngua, que eu disse há pouco, e muitas outras foram criadas muitas... Aquilo é uma língua artificial, porque aquilo não parte do uso real. A minha, digamos, a minha... A pergunta que eu lhe faria, se estivesse aqui, é porquê o latim em particular? Porque o latim foi um momento da história da língua que já vinha de trás. Ou seja, a língua não começou no latim. Tem uma origem particular e que já se conhece. Nós conhecemos mais ou menos o estado da língua há 6 mil anos, antes do latim, mais ou menos, conhecemos mais ou menos. Sabemos que passou pelo latim, continuou, pelo... Porquê? Eu sei porquê. Porque o latim tem muito prestígio. O latim é uma língua com uma grande literatura, mas não é intrinsecamente melhor do que os outros estados todos. Simplesmente foi um momento que, por ter sido usado no Império Romano, permitiu a criação de uma literatura riquíssima e que nós todos devíamos... Eu acho que devíamos aprender muito mais latim do que aprendemos. Achas que o latim não devia estar morto? O latim não está morto. Nós estamos a falar latim, não é? Estamos a falar latim? Estamos a falar... Ou seja, porquê que eu disse a Grécia? Os gregos falam que língua? Grego, não é? Certo. Falam a mesma língua que a Grécia Antiga, mas aconteceu ao grego a mesma coisa que aconteceu ao latim. O grego que os gregos hoje falam não é o grego da Grécia Antiga. A única coisa diferente entre o latim e o grego é que o latim dividiu-se, porque foram criados vários países, não é? Então, esses países, cada um assumiu a sua forma de latim particular. Mas não é diferente do que aconteceu no grego. A Grécia de hoje fala... A Grécia de hoje tem um grego diferente do grego antigo, tal como o português é diferente do latim. Continua, foram dois mil anos de mudança. Portanto, se o Império Romano tivesse continuado a... Nunca tivesse desaparecido, o que é que nós tínhamos hoje? Também tínhamos línguas muito diferentes do latim. Se calhar tínhamos um latim ensinado nas escolas de forma artificial. Depois o latim português. Tínhamos um latim português. É o que acontece nos países árabes. Os países árabes têm um árabe aprendido na escola. Mas aquilo que eles falam não tem nada a ver com... Já é uma língua muito diferente. O árabe dos marroquinos não é o mesmo do árabe do... Não, e as diferenças são as mesmas que entre o português e o italiano, o português e o francês, o português... Entre eles, eles falam essas línguas novas. Eu estou a dizer línguas de propósito, porque aquilo, na verdade, linguisticamente são línguas. Aprendem depois na escola o árabe padrão, que é uma espécie de latim conservado em formol que serve para comunicar. Os gregos tentaram fazer uma coisa parecida com o que o virtu... Eu espero... Virtutis. Eu tenho medo. Mas os gregos, no século XIX, quando se tornaram independentes do Império Otomano, disseram não, não. Este grego que nós falamos hoje é um bocadinho desvirtuado. Isto não é a língua grega certa. Vamos fazer uma coisa parecida, que é aproximar... Vamos pegar em certas palavras antigas, vamos trazê-las para... E criaram um grego renascido, digamos assim, que tentaram usar como língua oficial da Grécia. Tem um nome particular, que eu não vou querer dizer para não insultar nenhum grego. Este foi um processo tão intenso que houve até mortes. Houve violência nas ruas, porque as pessoas que defendiam este grego antigo defendiam com muita intensa. Com unhas e dentes e armas. E muitas outras pessoas... Mas para muitos outros gregos isto foi a mesma coisa, de chegar a um grupo de fanáticos a dizer, vamos aqui em Portugal dizer, vamos todos falar latim. Portanto, ninguém fala essa língua esquisita que vocês aprenderam das vossas mães, isso é tudo mau latim, toca de aprender latim na escola. E foi o que os gregos tentaram fazer. Em décadas? Isto foi no final do século XIX e só nos anos 70 do século XX é que desistiram. Não. Só nos anos 70? Sim. É que disseram, finalmente... 1970? Sim. Finalmente o governo grego disse, não, isto não faz muito sentido. Atenção, isto não desapareceu completamente. Esta língua antiga acabou por ter alguma influência. Há palavras que acabaram por ficar. Mas o grego atual, o grego oficial e o grego que as pessoas usam é o grego alterado por dois mil anos de história. Não é o grego do Platão, não é? Não, não é o grego do Platão e não é sequer este grego renascido do final do século XIX. Portanto, no fundo o que ele está a fazer é algo parecido com o que estes gregos tentaram fazer. É dizer, não, o latim é uma língua muito boa, portanto nós não devemos continuar a destruí-la. Então, tu achas que é completamente despropositado e anacrónico? Para ser simpático. Vou assinar. Então, faria mais sentido, se calhar já queremos ir às raízes, falar o... O que é que o Viriato falava? Provavelmente, uma língua celta ou pré-romana que não se conhece. Elas perderam-se todas menos uma. Há uma que sobreviveu, que é o Vasco. Essa sobreviveu. Portanto, não se sabe exatamente. Havia uma língua lusitana que poderá ser o que ele falava e que não se sabe. Há umas inscrições. É tudo muito pouco. E as pessoas com esse pouco depois criam grandes histórias. Mas imagina-se que seja da mesma família do latim, talvez, mas não se tem a certeza. Veria outras línguas por esta zona. É muito, muito difícil. Não vale a pena estarmos a... Sempre estaríamos a enfabular. Nós sabemos... Os seres humanos falam línguas humanas desde há uns 50 mil anos. No mínimo, no mínimo. Para dizer a verdade, a maior parte dos linguistas acha que já é há muito mais tempo. Portanto, provavelmente até já há um milhão de anos os homo erectosenses todos já teriam línguas. Mas, pelo menos, há 50 mil anos, temos a certeza que sim, tem a ver com as ferramentas, com a... Não há registros... Quando é que foram os primeiros registros escritos? Há 5 mil anos. Quando os primeiros registros, ou seja, 10% destes 50 mil anos, quando os primeiros registros escritos chegam, nós já temos uma variedade linguística tremenda e a maior parte das línguas não foram registadas. Desapareceram. Nós temos muito pouca informação sobre, de facto, o que... Há certas palavras que nós temos hoje que nos dão certas pistas. Palavras que ninguém sabe muito bem, não é que vem? Por exemplo, manteiga. Manteiga. Falando da manteiga. Manteiga ninguém faz muito... As pessoas dizem, ah, vem de uma língua celta. Mas ninguém sabe se vem. Surgiu do... É provável que fosse uma palavra que já estivesse cá nesta zona. Que os falantes de latim, quando os romanos... Se apropriaram. Apropriaram-se. Os romanos quando vieram, as pessoas já falavam outras línguas, não se sabe muito bem quais nem como, mas essas línguas tiveram influência. As línguas que nós chamamos de celtas ou pré... Essas línguas tiveram influência no latim, portanto, algumas palavras ficaram. Tal como se eu agora aprendesse outra língua e apontar umas palavras de português na Como é lógico. Portanto, algumas palavras dão-nos algumas, assim, umas... Umas pistazinhas. Umas pistazinhas, mas é muito difícil de saber. A grande pista é mesmo só a língua que sobreviveu, que é o basco. Portanto, o basco sobreviveu e, de facto, é uma língua completamente diferente. O basco é quase como se fosse ali uma cápsula... Ficou ali no tempo. Do tempo. Que também mudou, tal como o grego. Portanto, o basco... Mas ainda agora descobriu-se uma inscrição basca com dois mil anos, que é a inscrição mais antiga, e é uma língua um pouco diferente, mas, de facto... Mas perceptível? Perceptível. Ou seja, um basco de hoje consegue ler um basco de há dois mil? Não, não consegue ler da mesma maneira que nós conseguiríamos ler o latim, sem aprender. Mas percebe-se que é basco e percebe-se que aquilo tem ligação às palavras atuais. O basco foi... é um dos mistérios da linguística, porque o basco não só sobreviveu, que é muito... O basco sobreviveu a tudo. Aos romanos, aos espanhóis. Às espanhas, não é? Sobeviveu isso tudo. E ainda hoje é falado e está a crescer, curiosamente. O curioso ali é que não se sabe mesmo onde é que aquela língua vem. Não tem qualquer ligação com nenhuma outra língua. Havia umas teorias antigas que ligavam o basco ao georgiano, na Geórgia, mas... O georgiano, mas como é que foi dar parada? Não sabe. Até já houve quem dissesse que aquilo tinha relação com os japoneses, mas isso são malucos. Isso sabe. E já estamos mesmo a inventar muito. Bom, as últimas questões têm a ver só com o futuro. Só com o futuro. Como é que tu vês isto tudo? TikToks, redes sociais? Não está aí ninguém, não está aí ninguém. Bom. TikToks, redes sociais, o facto das pessoas conversarem menos. Ou é impressão mesmo. As pessoas conversam mesmo. Nós começamos a nossa conversa a falar sobre conversa. Sim, é verdade. E há quem estude isso. Eu posso dizer uma coisa. Há um livro muito bom em inglês, infelizmente. Eu tento escrever livros em português e há outras pessoas que fazem, mas claro que são muito menos do que livros em inglês. O inglês tem esta particularidade. Há um livro chamado Because Internet, que é sobre as alterações da língua inglesa, neste caso, na internet. Qual é que é a grande mudança? Eu não sei responder se as pessoas conversam menos hoje ou não. Eu diria que sim, mas não... Quer dizer, eu diria que conversam menos, mas não tenho bem a certeza. Agora, uma coisa que fazemos muito mais, o que é que tu achas que é, do que antigamente, que tem a ver com a língua? O que fazemos muito mais, eu acho que... Isto é para o bebê de água. Isto tem rasteira? Não, não tem rasteira. Nós escrevemos muito mais. Sim, mas não escrevemos. Eu sei, mas não escrevemos, eu sei. Pois, nem estou a falar do ponto de vista de escrita manual. Escrevemos menos, ou seja, sintetizamos. Ah, isso é outra coisa. Entendem? Sintetizamos porque... O que é que aconteceu? Nós escrevemos em situações em que não se usava a escrita anteriormente. Quando é que se usava a escrita para escrever português informal? Nas cartas. Até à nossa infância. E de forma manual. E de forma manual. Eu ainda escrevi cartas. Sim, eu também. Escrevi algumas cartas, não muitas. Nós estávamos ali naquela transição. Nós não tínhamos telemóvel. Aparecemos aqueles velhos a dizer nós na altura. Sim, eu tenho, porque eu tenho. Nós não escrevíamos... Nós não tínhamos telemóveis. Enfim, escrevíamos algumas coisas. Escrevíamos na escola. Mas não namorávamos pela escrita. A nossa informação é um boletim na sala de aula. Nós usamos hoje a escrita em situações informais com muita frequência. Nós conversamos pela escrita. E isso é uma coisa muito nova, se pensar bem. Ou seja, conversar pela escrita, ter os tais chats, é uma coisa muito recente. Nós usamos a escrita... Uma pessoa pode estar o dia todo, de manhã à noite, a usar a língua portuguesa sem falar. Não estou a dizer que é comum, mas é impossível. Posso acordar de manhã, não tenho ninguém em casa por acaso, e vou enviar não sei quantas mensagens de e-mail, vou a escrever qualquer coisa, vou mandar umas mensagens, vou... E posso passar o dia todo a escrever e não a falar. E isto é uma coisa muito recente e uma grande alteração da língua. E que só é possível... E não estou a dizer que é bom, que é mau. Estou só a dizer que é um... É o que é. É o que é. Mas só é possível porque também só há uns 50 anos é que nós temos uma grande parte da população a saber escrever. E aqui não estou a falar só de Portugal. A humanidade só ultrapassou os 50% de alfabetização aos 60 anos, 50, 60 anos. Durante grande parte da história, a escrita foi reduto de muito poucos, mesmo muito poucos. Nós nem temos noção. No início do século XX, em Portugal, seriam uns 20% de pessoas que sabiam escrever. 20%. Os outros 80% não sabiam escrever. E nós ainda nos lembramos de uma época em que conhecíamos muitas pessoas que não sabiam escrever. Bom, mas pelo menos conversavam. Conversavam. De volta à raiz da... Mas pelo menos conversavam. Mas acabam-te ressuscitando que eu tenho aqui uma... Tenho aqui uma dica para te dar. Mas vá. Mas conversavam. O que eu quero dizer é que a língua vai mudar porque a escrita é necessariamente um pouco diferente da oralidade. A escrita vai mudar, porque nós usamos em situações informais. A escrita está a mudar. A língua em si, oralmente, não muda mais do que sempre mudou. Não sei se estás a... Ou seja... Achas que não vai mudar mais... Pergunto. Sim. Pelos hábitos que se alteraram. Vou dar esta dica. A dica é esta. As pessoas podem conversar, mas já não conversam. Por exemplo, eu falo por mim. Eu muitas vezes não quero ligar a alguém. Não me apetece escrever. E vai-te ligar. Manda uma mensagem. É um desenvolvimento relativamente recente. Mensagem de voz. Mensagem de voz. É recente, mas eu acho que vai... Sim, sim. É provável. Perdurar. Porque muitas vezes não me apetece conversar. Apetece-me só. Olha, quero dar este recado. E eu não sei se a dinâmica de uma conversa altera a prática da linguagem. Uma coisa é mandar uma mensagem de um minuto. Outra coisa é estar à conversa durante cinco minutos com alguém que oiço, respondo... Sim, concordo que é completamente diferente. Porque, aliás, a língua surge nas conversas. Não surge na... Ninguém fez um discurso. Fomos criar agora aqui uma língua. Não é isso? A língua... É nessa dinâmica. Aliás, há um livro muito recente que se chama The Language Game que tenta mostrar... E eu estou bastante... Acho que é um livro bastante convincente. Um livro de linguistas, mas para o público em geral. Que tenta dizer que a origem das línguas é mesmo um jogo. Um jogo. Justamente. Nós tentamos explicar coisas. Tentamos... Parece uma coisa até bastante óbvia, mas como eles mostram, não é tão óbvia assim. E também não era propriamente a teoria que a maior parte dos linguistas subscrevia. Mas, portanto, as conversas são essenciais. Eu não acho que nós estejamos a perder completamente as conversas. Nós continuamos a conversar. Como é que nós aprendemos a falar quando somos novos? A conversar com os pais, com os colegas e por aí fora. O que está a acontecer... Ou seja... Mas ainda é assim? Eu sei que nós usamos muito mais mensagens de voz. Usamos... Fazemos vídeos no TikTok que são unidas. Exatamente. Usamos muito mais este tipo... Agora, acho que isto está a adicionar qualquer coisa. Não estou convencido que esteja a reduzir completamente... Não sei se estás a perceber. Acho que continuamos... Achas que complementa e não subtrai. Eu posso estar a ter uma visão um bocadinho otimista. Mas acho sinceramente que complementa porque eu não me estou a ver a conversar menos agora do que eu conversava há uns anos. Eu, pessoalmente. Agora, claro, isto é a minha impressão. Isto tem de ser estudado. E há linguistas que estudam isto. Se as conversas diminuem. Se não diminuem. Também é cultural. Há culturas em que as pessoas conversam mais do que outras. Portanto, é possível mudar. Sim, mas a própria cultura... E agora já estamos aqui a... Olha, outra ciência que também é cara para além da história. Que é a sociologia, não é? Sim. Como é que... E a antropologia, se quisermos também. Isto do paradigma vai... Eu não tenho dúvidas que isto daqui a 100 anos... É muito diferente. Isto vai ser completamente diferente. Isto tudo. A forma como nos relacionamos. Tudo vai ser diferente. Mas uma coisa provavelmente não vai ser tão diferente. Eu acho que é mesmo a questão da conversa. Não vai desaparecer. As línguas vão continuar. E sabes porquê? Porque este tipo de medo que nós temos já existe desde o início. Ou seja, os primeiros textos que foram criados foram há 5 mil anos na Suméria. Foram criados em várias... Um dos primeiros textos eram pessoas mais velhas, como nós. Com muito medo do que os miúdos já não sabiam escrever. Já não sabiam conversar. Já não sabiam fazer nada. Esta geração está perdida. Exatamente. Nós começávamos a escrever. Os jovens já não sabem escrever. O Sócrates é famoso. O filósofo Sócrates, que não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus discípulos. Sim, sim. Era um pouco contrário à escrita. Pô, ele não há registro nenhum dele. Não. Ele terá dito... Sim, sim. E o Platão lá escreveu umas coisinhas. Ele terá dito que a escrita era uma invenção um pouco... Como é que eu dizer? Um pouco negativa. Porque nós já não íamos precisar de usar a memória. Agora podíamos escrever tudo. Lá se vai a memória. Vai tudo mudar. Todos estes medos surgiram sempre que havia uma nova tecnologia. A rádio ia estragar a juventude. A televisão. Nós, quando éramos novos, a televisão era o grande bicho papão. Quer dizer, todas as pessoas tinham medo que a televisão deixasse os miúdos vidrados no ecrã. Está aqui uma geração que cresceu a ver televisão. Exatamente. E o argumento era sempre curioso. Estes ecrãs não são nada interativos. Eles só podem ver, não podem fazer nada. E de repente surgem ecrãs interativos e lá vai o medo. Pois eles agora... Eu não estou a dizer que não haja mudanças e vamos ter essas mudanças certamente. Mas eu estou convencido que essas mudanças são principalmente porque tu estás a reparar que nós agora estamos a escrever um pouco menos porque temos mensagens de voz. Mas, digamos, na perspectiva mais geral, na verdade, nós estamos num momento em que estamos a escrever mais do que há 100 anos, mais do que há 200 anos. Portanto, a grande mudança é a escrita está para ficar. Ou a forma como a fazemos é diferente, claro. Já não se escreve à mão. Sim. Não se põe uma carta, é que está claro, e com abreviaturas... Podemos usar a voz para escrever. Agora, a escrita tem algumas características como podemos rever aquilo que fizemos. Não estou a dizer que fazemos isso, não é? Muitas vezes deixamos o que vai. Mas permanece, não é? A internet também nos deixa... Sim, sim. Mas a verdade é que eu penso que essa questão da permanência, tanto na escrita como no facto de nós estarmos a gravar constantemente, é provável que seja a grande alteração. Ou seja, nós, de repente, pensamos mais antes de falar e pensamos mais antes de escrever... O que sabemos que é uma coisa que pode ficar. Pode ficar. E essa talvez seja... Eu estou a dizer isto sem... É a minha... Intuvição. Intuvição. Isso talvez tenha mais consequências na maneira como nós temos algum medo de algumas palavras, como nós temos alguma cautela na maneira como falamos, como se calhar certas palavras vão começar a ser menos usadas. Isso poderá ter alguma influência, mas é um entre muitos outros fatores. Eu posso dizer que daqui a 200 anos, certamente, vamos continuar a saber falar e a saber conversar, porque... E agora vou... Não sei se queres terminar ou não. Não, não. É assim que só mais uma perguntinha. Uma das características dos seres humanos que ainda ninguém sabe explicar completamente, porque ninguém faz ideia de quando é que a linguagem humana surgiu. Nem exatamente como. Uma escola de linguistas que diz que foi uma alteração genética no nosso cérebro que, de repente, começámos a falar... O que é isso? Exatamente. Essa escola hoje está a começar a ficar um pouco desacreditada, embora ainda seja muito poderosa. A maior parte, os linguistas agora dizem que foi algo gradual, o tal jogo. Nós começámos a ficar muito inteligentes, começámos a conseguir usar os símbolos de forma um pouco mais inteligente e depois isso começou a ser uma espécie de... Bola de neve, não é? De círculo não vicioso, não é? Sim, sim, sim. Virtuoso. Virtuoso. Que nos levou a conseguir falar cada vez melhor. Portanto, a verdade é que não se sabe exatamente como é que surgiu, quando é que surgiu, mas há uma característica. Não há nenhum grupo de seres humanos que não tenha uma língua. E já houve alguns casos de grupos que ficaram isolados. Por exemplo, um caso que já foi muito estudado e, como todos os casos, há várias perspetivas sobre o que realmente aconteceu. Mas é uma escola na Nicarágua, durante uma guerra nos anos 80, estamos a falar de há poucas décadas, em que um grupo de miúdos surdos ficou isolado. Um pouco isolado. Quer dizer, tinha adultos que iam lá dar comida, tratavam deles, mas não falavam com eles. Não falavam porque não sabiam. Porque eles eram surdos e os adultos não tinham nenhuma língua gestual para falar com eles. Teriam alguns gestos, mas não teriam quase nada. O que é que aconteceu? Estes miúdos criaram uma língua. Criaram uma língua gestual, claro. Uma língua gestual completa. Com gramática, com vocabulário. Do nada. Do zero. Que é o que as línguas criolas também são. As línguas criolas são línguas que surgem, não do zero, atenção, surgem em situações de, às vezes de violência, outras vezes de... Opressão. Opressão. Vamos imaginar um grupo de escravos que está numa ilha... Falam línguas diferentes. Exatamente. Estes grupos de escravos ouvem as pessoas que as vão transportar usar umas quantas palavras, usam estas palavras, de repente usam uma... criam uma língua que não é ainda uma língua humana. Quer dizer, é uma língua humana, mas não é uma língua completa. É isso que eu quero dizer. Quando transmitem esta língua aos filhos, há qualquer coisa que, de facto, eu não diria, a palavra magia está um bocadinho... Mas qualquer coisa muito intrigante e muito fascinante, que é, os filhos vão assumir aquela língua como sua e, de repente, a gramática é completa. Tem uma gramática com tudo o que as gramáticas têm, os nomes, os verbos, as conjugações, tudo isso surge ali, diferente das línguas de partida, não é? Como se fosse uma nova criação. E aconteceu isso também com os filhos. Portanto, faz parte da nossa natureza. Exatamente. Vamos lá chamar assim. Há muitas pessoas que não gostam disso, mas a verdade é que se há alguma coisa que seja da natureza humana, parece ser de falar. Nós não conseguimos viver enquanto grupos, não é? Sim, sim. Há pessoas que não falam. Não, mas nós só conseguimos viver enquanto grupos. Portanto, se isto é uma condição para vivermos enquanto grupos... O que eu quero dizer é que nós sabemos que por motivos de problemas de saúde ou problemas há pessoas que não conseguem falar. Sim, sim, por impossibilidade física, não é? Exatamente, física. Mas, tirando esses casos, falamos. Nós não conseguimos deixar de falar. E por isso é que nós gostamos de conversar. E é um gosto de conversar contigo. Foi um gosto de conversar contigo. Tenho apenas uma última questão para te colocar. Eu presumo que já tenhas em mente o que vais fazer nos próximos segmentos no teu TikTok. Com que valoridade é que tu lanças os vídeos e como é que tu escolhes os temas e qual é que é o próximo tema? É assim, isto também é um hobby, não é? Portanto, eu escolho os temas, muitas vezes vou apontando, às vezes ideias que tenho. Também tenho algumas coisas que já escrevi em alguns livros que publiquei e que vou às vezes procurar. E tenho essa lista. Agora, como é que eu faço isto? Muitas vezes é, isto vai parecer estranho, é uma forma de descansar de tudo aquilo que tenho para fazer, não é? Pois, como não passas o dia a falar sobre a língua portuguesa, nada como falar sobre a língua portuguesa. Mas outra maneira, não, mas eu vou dar um exemplo. Hoje estava de manhã a corrigir trabalhos de alunos e a certa altura estava cansado. Claro que podia parar e fazer outra coisa e faço isso, não sou nenhum. Fico que só faço isso. Mas decidi que naquele momento, olha, precisava de fazer um vídeo, eu tinha a lista e fiz ali um bocadinho. A minha mulher ficou a olhar para mim, vais fazer outro vídeo. Ah, está bem. Então não tens uma valoridade fixa? Não, é assim, eu tento fazer pelo menos um por dia neste momento. Um por dia? Estou a tentar. Estou a tentar. Para amanhã pronto? Não. Tu vais fazê-lo hoje? Vou fazer. Ou amanhã eventualmente? Talvez. Sim. Vamos falar nesta conversa, se calhar, não sei. Possivelmente. Alguma coisa que já tenhas em mente para amanhã? Eu tenho ali na lista, eu tinha aquela ideia das feiras e uma das coisas que eu gostava de falar, só que eu não sei se consigo criar um vídeo sobre isso, é assim tão rapidamente, não sei se não tenho que pensar, é a forma como nós criamos palavras usando metáforas. Só que é uma coisa que precisa de ser trabalhada, por exemplo, vou dar um exemplo, a palavra isolar, o que é que quer dizer? Isolar? Sim, de onde é que vem? Vem da palavra isola, do italiano, que é ilha. Ah, eu não sabia. Isolar é tornar uma ilha, não é? Tornar único, sim. Exatamente. Pôr a pessoa como se fosse uma ilha, ou seja, a pessoa ou o que for, no fundo é uma metáfora, é pegar na palavra, na ideia da ilha e usá-la para vou isolar aquele cabo, isso já é uma metáfora muito à frente, mas no fundo muitas palavras, ou quase todas, são assim que são criadas, com metáforas. Através de metáforas. Exatamente. Sim. Eu acho fascinante, isto tem tudo a ver com a etimologia, que eu acho que é uma área fascinante. Há palavras que têm... Sim. E tu começaste a dizer que não concordavas com o facto de eu dizer... Pois, olha, então eu vou fechar exatamente a conversa, porque começámos exatamente assim, eu acho que há palavras, por exemplo, a palavra coração, sabes qual é a etimologia do core, acciona, movido pelo... Sim. Não, desculpa, a palavra coragem, peço desculpa, a palavra coragem, que é movido pelo coração, não é? Sim, exatamente, é isso. Core, acciona, e as pessoas não têm bem noção de que... Não, e a etimologia permite-lhes ter uma visão mais geral, principalmente da... Como é que eu ia dizer? Dar-lhes outra visão da palavra, isso é verdade. Só tinha aqui dois... Há dois perigos nisto, e por isso é que eu estava a dizer. Primeiro, porquê que eu disse que não tinha qualquer impacto? Não acrescenta nada. Acrescenta, eu sei que acrescenta muito. O que não acontece é, se eu me enganar na etimologia, não vou ter nenhum acidente a seguir, não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Se eu me enganar... Sim, não tem um impacto direto imediato. Isto é só uma explicação para uma coisa muito comum. Se eu criar uma etimologia falsa, é muito fácil que ela se espalhe, porque é difícil que esta falsidade tenha uma consequência. Não sei se está... Isto não é só nesta área, em muitas outras áreas... Mas tem uma consequência, tem uma consequência. Eu acho que nós quando atribuímos um valor às coisas... Conhecimento é valor. Sim. Acho que as pessoas só podem dar valor às coisas quando têm conhecimento. Não sei se não estou a fazer entender. Nós concordamos. O que eu quero dizer... Aquilo que eu estava dizendo no início era mesmo só que... Isto até era um pouco... Como é que eu ia dizer? Uma crítica ao facto. Como as pessoas levam isto muito como jogo, qualquer coisa serve. Qualquer engano. É isso que eu quero dizer. Sim, certo. Não levam isto a sério. É uma brincadeira. E não deixa de ser um jogo. E não deixa de ser uma brincadeira e algo interessante. Agora, parece-me que todos nós queremos... E como estavas a dizer, todos nós damos valor ao conhecimento. Ou seja, se eu... Aconteceu-me quando eu disse que aquilo do ti era falso. Ou que algumas pessoas comentaram... Ah, mas era tão giro. Eu vou continuar a dizer porque é muito mais interessante. O problema... Eu não acho que por acaso seja mais interessante do que a história real. Mas a questão é... O conhecimento em si tem valor. Eu não estou a criar uma ficção que também tem muito valor. Não é isso. Eu quero saber de onde é que aquela palavra veio. Eu saber de uma mentira é mau saber a verdade. É bom não ser... Percebo. Ou seja, o conhecimento é bom em si. Depois, o que nos estás a tentar dizer é... Diz-me lá, se eu estou enganado. É que a própria tecnologia permite-nos dar mais valor às palavras. Justamente. E até podemos romantizá-las. Sim. Se quisermos, romantizamos o conhecimento. Ah, não tem interesse. Epá, mas encontra o valor intrínseco e até poético... E não só poético, como o facto de mostrar como estas palavras quase todas... Nós quase nunca inventamos uma palavra do nada. É através de metáforas. É através de pequenas acrescentes. É através de pegar uma palavra e pôr em outro sítio. Todas estas palavras têm histórias de milhares de anos. Sim, sim. E isso é muito interessante percebermos como isto nos liga às outras gerações. O perigo, é isso que eu estava a dizer, é nós acharmos que porque os latinos ou os indo-europeus usavam a palavra de determinada maneira que nós vamos ter de usá-la da mesma maneira. Isso não é real. Isso até tem um nome que é falácia etimológica. Achar que a etimologia vai reduzir-nos os significados àquilo que ela tinha. Falácia etimológica. Falácia etimológica. Ou seja, é pensar que a etimologia... Tem que estar restrita. Ou seja... Ou seja, que nós só temos de ir à origem. Sim. Quando na verdade a origem é muito mais complicada. Sem dúvida. Em muitos outros sítios. Um dos casos, e não sei se queres terminar com este, a palavra filho. Fiz um vídeo sobre isso. Não sei se chegaste a ver desse. Vou agora vê-lo ao vivo. Não vi. Não vi. Não vi. Vou ver agora. Força. A palavra filho... A palavra filho em inglês é san. Esta palavra tem origem... Já vamos ao português. O português é mais interessante que o inglês. Somos um bocadinho suspeitos para dizer isso, mas... A palavra filho vem de uma palavra... San vem de uma palavra do indo-europeu, que é uma língua que se falava há 6 mil anos, que deu origem ao português, ao inglês, ao russo, ao persa, muitas línguas. E esta palavra, nessa altura, era algo como... Ninguém sabe exatamente como é que se dizia, não é? Mas era algo como sunos. Sunos. E sunos parece fazer sentido. Sunos. Até chegar a san. Sim. A palavra que deu origem à palavra filius do latim, que depois deu origem ao filho, era outra completamente diferente. Era uma palavra parecida com delius, que queria dizer sugador, aquele que mama. Ou seja, esta é a origem da... O que eu acho interessante nisto é pensar. Houve alguma geração de pais, com muito prestígio, que decidiu passar a chamar aos filhos... Que é aquele que mama. Aquele que mama. E essa palavra passou a ser a palavra... É só portuguesa? Não, não, não. Todas as palavras da origem latina têm... Ah, sim. Filho, os italianos dizem. Sim, sim, sim. E no latim já tinha o significado filho. Atenção, isto foi um processo anterior ao latim. Mas nós sabemos, por várias técnicas, que aquela palavra tinha esse significado naquela língua. Se nós achássemos que a origem da palavra era a única forma de... Tinhas que mamar para ser filho. Exato. E é verdade. O meu com 17 anos continua. De outra forma, mas vem cá a sugar, vem cá a sugar outra coisa. Mas isto é interessante por si só e até nos dá alguma visão de onde é que vem a nossa língua. Vem do latim, é verdade. Passou por várias fases intermédias e o latim já tinha vindo de outras línguas e vem dessa outra língua muito antiga. Por sua vez também já teria vindo de outras. Mas repara, sem retirar, mas acho que até... Claro que não podemos atribuir só o valor estrito, não é? É etimológico. Não podemos criar essa falácia. Mas podemos acrescentar o valor. Sim, isso... Eu acho que é qualquer coisa de muito bonito. Tem que dizer que é aquele que mama, aquele que suga, aquele que tira qualquer coisa de nós, não é? Porque vai-nos, pelo menos, pôr-nos a pensar como é que aqueles seres humanos... Ou seja, aquela ligação à mãe... A relação que tinham. A relação com a mãe era tão importante que era aquilo que definia o ser humano, a criança, naquele momento. Portanto, sim, põe-nos a pensar nos seres humanos, põe-nos a pensar na nossa relação com as coisas e às vezes também nos diverte um bocadinho. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, é fascinante conversar contigo. Igualmente. Tu és, de facto, um gajo muito interessante. Tens uma cultura... Ainda possivelmente um excelente contador de histórias. Volto a dizer isto. Uma coisa é o conhecimento e outra coisa é a capacidade de o transmitir. E é muito fácil ficarmos... Eu nem sei quanto tempo estivemos aqui. Não sei. Perdi também o tempo. Não faço ideia de filmar, uma hora e meia, 45 minutos. Não faço nenhuma ideia. Sei que foi muito interessante. Tenho aqui os meus mamadores à espera que eu vá a fiscalizar. Sim, senhora. Exato. Todos nós temos. Por menos já tenho dois. Muito obrigado pela oferta. Sim. Aqui deste tema eu assistia um ou dois... Confesso que não fui muito seguidor aqui do vosso podcast. Mas sei perfeitamente aquilo que vocês faziam. Mas vou ler com muita atenção. Muito obrigado pela oferta. Não, obrigado. Pelo convite. E Marco, vou continuar a seguir-te no TikTok. O TikTok tem um professor universitário e vou seguir também as tuas dicas de... Fiquei muito curioso em saber o que é que esse professor... Como é que ele se chama, recorda-o, da interlíngua? Depois eu ia vir. Fazemos um vídeo no TikTok. É pá, por favor. Por favor. Acho muito interessante. E há mais. Há mais. Tenha criado uma língua que é entendida por... Há um professor, o André, da Faculdade de Letras do Instituto de Lisboa, que tem um canal sobre o latim que é muito seguido. Não sei se conheces, deves... Tejas de eu conhecer. Manda, manda, manda. Se eu sigo vir tudo, diz porque é que não hei de seguir outras vezes. Obrigado, Marco. Foi um gosto. E até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.